O membro do sexto round chamado Niashi deu uma sugestão curiosa, interessante no podcast hoje mais cedo. Porque já que John Jones dá todos os indícios que vai parar no dia 16 de novembro, ele mesmo diz, a forma física não denota o campo mais árduo da vida e até rola algumas informações de bastidores. Por que Dana White não dá um checkmate nele no UFC 309 em Nova York? O checkmate seria, em caso de vitória sobre o Steve Miritich, antes do discurso da vitória, tira o trinco do octógono, abre a porta e empurra o Tom Aspinall lá dentro pra buscar a encarada. Dana de fato tem poder pra criar essa cena, esse tipo de pressão, que irritaria John's tremendamente. Aliás, acho que é mais que irritar, bota um competidor do quilate dele numa saia justa tremenda. Como ele vai anunciar a saída do esporte com o campeão interino ali, com a chancela da empresa pedindo a bola? Não sei se impediria o John de anunciar a aposentadoria, mas ficaria no mínimo um clima de merda, né? Feio pra caramba. Bacana a ideia e tal, visando manter o John's no esporte, mas chance zero, não vai acontecer. Se quisesse realmente ver John's vs Aspinall, o Dana podia ter mexido os pauzinhos de dezenas de formas mais sutis ao longo do último ano, enquanto o John estava machucado. Se não fez, por que faria agora? Pra humilhar o cara e desvalorizar alguém que ele tá vendendo como o maior da história? Já disse aqui no canal, o John's custa caro demais pro que entrega em pay-per-view e bilheteria. A minha teoria é que o Dana tá jogando junto porque quer que ele se aposente. O Dana tá basicamente em campanha pela aposentadoria perfeita do John's. Assim, cria a sua referência, o número um do esporte criado pelo seu evento, não tem que pagar 15 milhões de dólares por rodada e nem ter que lidar com um sujeito, digamos, problemático. Por isso não rola a sugestão do membro do canal e nem a noção de que o presidente vai jogar ainda mais dinheiro pra ele pegar o Aspinall. A conta não fecha. De novo, 20, 30 milhões de dólares pro McGregor dar retorno. 20, 30 milhões pro John's, ainda mais contra o Aspinall, é prejuízo. Eu e vocês queremos muito ver, mas pro público médio que nunca comprou o John's e não sabe quem é o Aspinall, em suma, John's não vai ficar pra pegar o Aspinall. Hoje é só pensamento desejoso do fã hardcore. Só o Aspinall, ela o mais fraco da corrente, tá interessado. E se o Steve Miltich vencer em novembro, a exata mesma coisa. O cara tá com 42 anos. Quer um fim mais poético do que bater John John's e se consolidar como o peso pesado número um do MMA? Se o Miltich vencer, a única coisa que pode acontecer é a revanche imediata entre os dois. Mas vai ficar ali entre eles. Esqueçam qualquer garotão 10 anos mais novo entrando no meio. Isso significa que a chance do Aspinall ser nomeado campeão linear na madrugada do dia 17 de novembro é enorme. E por isso disse no título do vídeo que Alex Potan é cagado jurubu. Porque além do mérito monumental de tá onde tá, não seria possível avançar tão rápido sem alguma influência da sorte. E pelo visto, mais uma vez, a danada da sorte tá ali, vibrante no córner do cidadão. Por que digo isso? Porque descobrimos ontem que o russo Alexander Volkov tá machucado. Não vai competir no UFC 308 em Abu Dhabi, no final de outubro. Dana White decidiu então postergar a luta com o Cyril Ghani pro PPV de dezembro, um mês depois de Jones vs Miltich. Ou seja, se der a lógica, porque Jones abriu como favorito na proporção de 4,40 pra 1 lá na stake.com, a divisão sequer terá um desafiante número 1 no momento da dupla aposentadoria. Olha só, o Aspinall já não luta, tá parado desde o meio do ano. Ele vai esperar até o meio de 2025 pra refazer o Volkov ou pegar o Ghani, duas caras com frequência bem baixa? Por que não há qualquer outra alternativa? Olhando pro ranking, na sequência vem Sergei Pavlovich e Curtis Blades, ambos recentemente derrotados pelo Aspinall. Tem mais, sem o Jones e o Miltich, a categoria dá uma abroxada enorme. Passa a ser fundamental injetar potencial comercial no peso pesado. Então, todos os caminhos levam pra Alex Poitain ser o primeiro desafiante do inglês no primeiro trimestre de 2025. O único empecilho era exatamente o vencedor de Ghani vs Volkov impressionar e estar pronto. Só que agora, com esse adiamento de dois meses, nem isso mais tá no caminho. Disse no podcast hoje que a vitória sobre o Khalil Hontri pode dar a Poitain uma escolha inédita. Defender o cinturão dos meio pesados, disputar o cinturão dos médios ou disputar o cinturão dos pesados. Porque por mais que Dana não seja fã da ideia dele bater 84 quilos de novo, a essa altura o brasileiro já salvou a empresa tantas vezes que não dá pra dizer não. O problema é que no peso médio há muitas opções. Poitain não é indispensável ali. Já no peso pesado é o contrário. Sem ele, a categoria corre risco de morrer no quesito interesse. Então, essa luta contra o Khalil Hontri no próximo dia 5 de outubro, que soava meio protocolar como perda de tempo, agora ganhou contornos de dramaticidade. Porque se a mão do americano entra, todas essas possibilidades inéditas e megalomaníacas vão por água abaixo. Tem muito lutador, inclusive, que se estivesse na posição do Poitain lendo esse cenário, arranjaria uma lesão pra ontem, pra não correr risco de perder a chance maior. Ele não vai fazer isso, claro, mas o meu ponto é que o mar tá pra peixe. A situação nunca teve tão favorável. E apesar dele ser um lutador especial, PQP, que sorte tem um malandro. Porque já vimos alguns outros lutadores especiais se lascando, nada dando certo pra eles. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam da situação do peso pesado, essa tentativa de forçar o John Jones a acertar o Tom Asplano e como fica o Poitain com tudo isso. Vocês concordam com o meu ponto de vista? Discordam? Comentem livremente aqui embaixo do vídeo. Deixa, por favor, o like. Clica na bendita mãozinha positiva pra ajudar o tio aqui com o algoritmo do YouTube. E claro, não perde o podcast dessa semana. Eu, André Azevedo e Lucas Carrano analisamos esse UFC em Nova York, que foi anunciado no último fim de semana. E também o Fight Night Paris, que tem Renato Moicano vs Benoit Sandeni no próximo sábado. Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos. Ah, tem também, você pode conferir o podcast nos streamings de áudio, né? YouTube Music, Apple Podcast e Spotify. Abraço a todos e até amanhã.